Casa confortável, aconchegante, é tudo que a gente quer, né? E aqui nas lojas Triângulo a gente tem tudo isso com qualidade e preço bom. Ó, eu vou te mostrar a toalha de banho Carsten, é toalhona de banho, viu? R$ 29,99. Tem cores maravilhosas, olha, uma mais linda que a outra, eu adoro. É uma marca excelente que vai durar muito tempo, viu gente? Olha só, uma cor mais linda que a outra, R$ 29,99. Te mostrei só algumas cores, tem um montão para você. Deixa eu te mostrar essa cama que as meninas montaram, gente, olha que delícia. Friozinho já chegou, né? Ó, que delícia esse edredom maravilhoso que você tem aqui, bem fofinho, bem quentinho. E você tem todo esse paredão aqui, ó, de edredom, de lençóis, de cobertores, você escolhe. Mostrar outra versão para você, outra cor daquele mesmo edredom fofinho, peludinho lá para você. Na versão azul também, com a coxa azul, ficou maravilhoso, né? Muito bom! Gente, uma coisa que não pode faltar no inverno, é aquela mantinha de microfibra. Olha quantas cores a gente tem aqui dessa mantinha! Só que essa aqui, ela é um pouquinho diferente, por quê? Ela tem o toque de seda, então ela é aquela mantinha que você já conhece microfibra, só que ela tem o toque de seda, ela é muito mais gostosa. Isso aqui não pode faltar, tem que ter um para cada integrante da casa. Gostou? Vem conferir aqui na Robiglio Bertini 77. Lojas Triângulo é a loja mais completa em cama, mesa, banho, tapetes, inclusive em tamanhos especiais. Obrigado. 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 Obrigado.